A gente noticiou agora há pouquinho, não é, Stephanie, que a Polícia Federal está cumprindo agora mandados de busca e apreensão contra empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e que num grupo de WhatsApp que reúne uma série deles teriam defendido um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença as eleições. As informações foram apuradas aqui na CNN pelo Daniel Adjuto e também pelo nosso analista de política Gustavo Uribe e com o nosso produtor Vianney Bentes. As buscas foram autorizadas no último dia 19 pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Entre os alvos estão pelo menos oito empresários. Afrânio Barreira, que é do grupo Coco Bambu, dono do grupo Coco Bambu Restaurantes, Ivan Robel da construtora W3, José Isaac Pérez da Multiplan, José Cury do Barra World Shopping, Luciano Hang das lojas Havan, Luiz André Tissot do grupo Sierra, Marco Aurélio Raimundo das lojas Mormay, Meyer Josef Nigri da Tecnisa, construtora Tecnisa. O caso foi revelado pelo site Metrópolis. A CNN não conseguiu confirmar a veracidade dessas trocas de mensagens, mas nenhum dos envolvidos negou a participação no grupo e nem a publicação daquelas mensagens. O ministro Alexandre de Moraes autorizou ainda a quebra de sigilo bancário e o depoimento desses empresários. Além disso, ele mandou bloquear as contas dos envolvidos nas redes sociais. A gente segue acompanhando. Vamos ouvir agora a Basília Rodrigues, que vai conversar um pouquinho com a gente a respeito dessa operação da Polícia Federal, tentando chegar a esses empresários que diziam explicitamente ali no grupo, nas mensagens obtidas pelo Guilherme Amado, não é Basília? Que em caso de derrota do ex-presidente Bolsonaro, havia alternativas para impedir que o resultado das urnas fosse levado a cabo. Essa ideia antissistêmica de um possível ataque às instituições vem aí, não de internautas, pessoas comuns ou alheias às instituições, alheias ao jogo político de Brasília, como a gente pode denotar por estas mensagens divulgadas pelo Guilherme Amado no portal Metrópolis. E daí nasceu esta operação, esta ação da Polícia Federal por orientação, autorização do ministro Alexandre de Moraes, algo que amanhece aqui a terça-feira em Brasília, agita também os grupos políticos para saber o alcance dessa operação. No primeiro momento de busca e apreensão, há um objetivo de chegar aos sigilos bancários, saber as comunicações, compreender se havia já um tipo de arquitetação, ou seja, se um plano estava transcorrendo, estava efetivamente sendo arquitetado pelos empresários com apoio então de seus recursos para fomentar algo tanto no 7 de setembro, que é o dia da independência, quanto no 2 de outubro, que é o primeiro turno das eleições. A gente está aí com o Vianney Bentes, que é o nosso setorista de Polícia Federal, o analista Gustavo Uribe, também o âncora Daniel Adjuto, pegando informações, tantos outros jornalistas aqui da CNN Brasil, para poder dar o tom a esta operação, a esta ação da Polícia Federal que ocorre agora pela manhã. Hoje, está na agenda de Alexandre de Moraes um encontro com o diretor-geral da PF, Márcio Nunes, vai acontecer logo mais à tarde, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas claro que não dá para mudar a capa assim de uma hora para outra. Uma vez presidente do TSE, ele continua sendo ministro do STF e relator destas ações que tanto incomodam o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Então, hoje, Moraes estará com o diretor da PF, Stephanie, e também com o diretor da área de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal, Caio Pelin. Isso reforça aquele bastidor que a gente trouxe primeira mão aqui no CNN, no Novo Dia, desta preocupação do judiciário com agrupamentos, com organizações que venham a tentar contra as instituições, sejam de internautas, influenciadores, pessoas sem grande poder político, seja também esse tipo de ações alvoroço ou o que pode influenciar vindo de empresários, de pessoas que têm trânsito com o poder. A gente acompanha mais informações e traz para vocês. Claro, Basília, nossa reportagem, nosso timaço está acompanhando tudo isso, tudo a respeito dessa operação que está em andamento agora. Mas, Basília, vamos só tentar pinçar daqui do que a gente já sabe. Até agora, essas operações, essas buscas foram autorizadas por Alexandre de Moraes. Você bem lembrou, né? O mesmo CPF. Ele está lá como presidente da Justiça Eleitoral e é também ministro do Supremo Tribunal Federal. Retomando o que disse o presidente Bolsonaro ontem na sabatina do Jornal Nacional, diz que a relação agora vem numa fase melhor, né? Ele quase que citou um ambiente de paz desde a semana passada, quando a gente viu os dois em conversas ali, ao pé do ouvido, na posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Parece que a coisa vinha apaziguando. O que a gente pode esperar de desdobramento dessa operação autorizada contra empresários, donos de estabelecimentos importantes no mundo empresarial e fortes apoiadores do presidente Bolsonaro nessa relação? Bolsonaro-Alexandre de Moraes, Basília. Ontem, Bolsonaro disse que o ambiente estava pacificado até então. Claro que a repercussão disso, dessa ação de Moraes, vai depender muito do comportamento do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro momento, é uma ação que atenta, ou seja, alcança empresários de apoio ao governo, mas não é uma ação contra o governo ou contra o presidente Jair Bolsonaro. De que forma ele vai reagir, se vai se manifestar, se vai vestir a carapuça, se sairá em defesa, desses empresários poderá dar o tom desta relação, essa nova fase de relação que na semana passada foi marcada por cochichos e sorrisos. Como a gente destacou na semana passada, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, citando Vinícius de Moraes, ou seja, um outro Moraes, pregou que esta pacificação fosse eterna enquanto durasse. Esta eternidade pode ter data para acabar, seja na próxima decisão de Moraes ou na próxima declaração mais raivosa do presidente Jair Bolsonaro ou de qualquer outra pessoa que esteja nessa discussão, nesta arena da briga. Hoje, Moraes, na condição de ministro do STF, relator de supercasos polêmicos e que incomodam o governo federal, deu uma decisão que surpreende aqui a terça-feira como uma repercussão do que foi publicado pelo site Metrópolis, que teve acesso a essa troca de mensagens entre empresários de diferentes setores, diferentes segmentos, falando, entoando aí um discurso golpista. Ele autoriza essa busca e apreensão, até aqui são as informações que a gente tem, também acesso aos sigilos bancários contra estes empresários. E claro, que estas diligências visam saber mais. Há um indício, há uma suspeita, mas o que mesmo eles queriam fazer com aqueles discursos ou o que já fizeram, se algo estava sendo organizado para o 7 de setembro, para o 2 de outubro. Então, vamos acompanhar as repercussões disso e também saber como tanto o presidente Jair Bolsonaro e outras fontes do governo irão reagir, se vão sentir que essa ação foi contra o governo, usar desta narrativa, ou compreender que foi uma ação de vigilância, de monitoramento, de precaução contra qualquer atentado às instituições. Lembra? Democracia. Basília, é importante, né? Agora vamos lembrar também da agenda, dessas principais autoridades, das quais a gente espera, fica agora na expectativa sobre um pronunciamento. Alexandre de Moraes hoje tem entrevista com o ministro da Defesa, tem uma reunião com o ministro da Defesa, com o chefe da Polícia Federal também, você lembrou, o presidente Jair Bolsonaro está aqui em São Paulo, a gente espera a movimentação dessas peças aí no tabuleiro com essa operação em andamento também, né Basília? Isso é combustível para estas eleições, todas as ações judiciais, até tenho ouvido de alguns ministros que eles estavam reservando a carga, enfim, o que tem de mais poderoso das investigações para o pós-eleição, justamente para não influenciar no convencimento, no voto do eleitor. Então, querendo ou não, toda ação investigativa agora contra um presidenciável respinga nas urnas, né? Tem efeito no debate, né? Nesses um mês e meio que a gente tem até o dia das eleições e também na hora do voto. Então, algumas dessas ações judiciais, seja no Supremo Tribunal Federal ou em outras instâncias da Justiça, acabam ficando para um segundo momento, até para não influenciar num debate que é político, né? E não deveria ser, em via de regra, jurídico. Mas, neste caso, veja que o ministro Moraes deve ter observado aí uma urgência em tomar esta atitude, antevendo movimentos piores para datas que já estão aí no nosso calendário. O 7 de setembro, que é o dia da independência, e o 2 de outubro, que são as eleições. Então, não deu para esperar. Ao contrário deste bastidor que eu lhe falei, de ministros segurando aí as suas armas, as suas decisões mais complicadas, assuntos que vão ficar mesmo para depois das eleições, o ministro Alexandre de Moraes lança a mão dessa decisão agora para prevenir ações piores, alvoroso, algo que atente contra as instituições, contra ministros, às vésperas deste intenso jogo político, deste intenso enfrentamento político que a gente vai ver aí nas urnas. Tudo isso passando pelas mãos de empresários, que também a eles vai ser dada o contraditório, a ampla defesa para que se posicionem. Eles são alvos e estão aí nessa condição, na mira da justiça, mas também terão voz. É o momento de explicar o que mesmo eles quiseram falar naquelas mensagens no grupo de WhatsApp. Vamos lembrar que a operação está em andamento ainda, ainda há suspeita, né, Basília? Lembrando aqui informações do âncora Daniel Adjuto, do nosso analista também Gustavo Uribe, do produtor Vianney Bentes, autorizadas buscas, mandados de busca e apreensão contra empresários, pelo menos oito empresários. E, além disso, o ministro Alexandre de Moraes autorizou também a quebra de sigilo bancário e a oitiva desses empresários. Então, a Polícia Federal está agora nas ruas, nossa apuração, claro, acompanhando tudo e a Basília trazendo para cá já a análise, né, os bastidores do que a gente já sabe até aqui. Basília, já já a gente volta a conversar mais. São nove horas e trinta e...